Ok galera, e olha, olha aqui o meu deus do céu mano, que pega aquela li, meu deus, que que são essas coisas brancas véi, que que é aquele mob ali, olha o tamanho da cabeça dele, que que, olá tudo bom, que que, meu deus, essa, olha, ai meu deus do céu, que bizarro, que isso, porque ela tá com o olho vermelho, tá tudo isso, aquele mob é bizarro galera, mas, eita pe, E aí gente, tudo tranquilo? Nós estamos aqui, e aí um vídeo muito especial, ah todos os vídeos dos tuquezinhos é especial, para mano, não é especial, é sim, é sim, quem, quem que tá, quem que falou isso? Foi ele lá ó, cadê, cadê, ele tá, ele, ele tava, caraca mano, cadê o maluco que tava aqui gente, foi ele que falou, olha, ele, ó ele vai falar, ó ele vai falar, pera aí, pera aí, fala, fala alguma coisa, fa, ô meu querido, ô, 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 ô meu, você não, ô meu jov, meu jovem, Caraca, brother Que ignorante, meu Poxa vida, meu Vai pra lá, sai, sai, sai Não, olha seu safado, seu vergonha Tu vai voltar pra lá, hein, brother Tu vai voltar lá pra aquela casa, seu safado Você falou que o meu vídeo é especial Depois tu corre, meu Ai, fica triste Mas enfim, hoje temos um vídeo especial, galera Não se esquece de me seguir lá no Instagram Que tá aí na descrição do vídeo E é o Stux Underline 777 Hoje eu vou estar respondendo perguntas de vocês Lá no meu Instagram, depois desse vídeo Vou tomar um banhinho pra ficar cheiroso É bom, tomar um banhinho pra ficar cheiroso E postar stories E eu vou estar respondendo umas perguntinhas de vocês Bem gostosinho, mas é só pergunta gostosinha Não vou responder tipo Estuquezinhos, como você é tão bonito assim Eu sou bonito assim porque eu sou bonito, né Meu querido, mas enfim Vamos lá para o vídeo e para de bater aí Que eu tô trabalhando Meu vizinho fica batendo aqui, mano, enquanto eu tô trabalhando Eu tô gravando um vídeo como eu tô trabalhando aí Meu vizinho fica batendo ali Porque ele é chato pra caramba Mas enfim, vamos para o... Eu vou ganhar uma multa Eu vou ganhar uma multa Tão grande Que vai ser do tamanho do meu papo O que é isso aqui? Eu não sabia que dava de... Olha isso aqui, galera Meu Deus, cara Eu não sabia que dava de fazer isso aqui Mas enfim, outra coisa Me segue lá no Stux jogando Que é o meu segundo canal E... Ah, meu querido Você não vai dar like no vídeo? Poxa, aí eu fiquei... Não, tudo bem Não preciso dar like Não, dá like Sim, pode dar like Mas enfim, hoje estamos aqui Num vídeo muito especial Porque hoje eu vou apresentar para vocês Cinco texturas de verdade do Minecraft Uma delas vai meio que quebrar o meu PC Porque é a Vivid HD Que é 512 por 512 Vocês sabem o que isso significa, galera? Significa que meu PC vai torrar Ele vai explodir É... Cara, eu não sei se eu vou aguentar essa textura Mas eu vou tentar mostrar para vocês, ok? E lembrando os títulos das minhas... T... 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 Não, agora vai ficar a tetura mesmo Nos meus vídeos de tetura, galera Eu não coloco o título assim Ah, top 5 tetura de Minecraft Não Eu coloco uma tetura que eu gosto E falo assim Meu Deus do céu E olha E aí eu jojo aqui no Jojo E vai que vai Vocês entendem, né, gente? Eu espero que vocês tenham entendido Porque eu não entendi Realmente eu não entendi, cara Não sei o que eu falei Mas tudo bem Vocês já sabem como é que o estuquinho funciona Ele é retardado Ah, e não pula o vídeo, cara Que coisa chata você ficar pulando o vídeo, mano Assiste até o final Porque o que aconteceu? Ah, estuquezinho rola muito Plá, plá, plá Meu filho Vem gravar um vídeo de 10 minutinhos Vem, seu feio Mas enfim, galera Vamos para a primeira textura Que é essa daqui Que é a Spooktaculous Não Eu não vou colocar ela Vou colocar a Imersion Alpha Essa daqui, galera Vai deixar o seu Minecraft um pouquinho mais o quê? É mais gostosinho, tá? Tá aqui a texturinha Ela deixa o Minecraft mais Smooth O que é Smooth Em inglês, galera Eu não faço ideia É mais tipo Bonitinho, digamos assim Ela deixa a textura Olha Meio que em HD Vocês estão entendendo? É tipo aquela HD default Do Minecraft Só que essa daqui É um pouquinho mais bonita Eu realmente gosto mais dessa textura aqui Do que a outra lá de default Sabe? Mas ela não mexe nos itens O que eu achei bem triste Vamos corbinar aí Que eu achei bem triste Ela não usar os itens Porque Eita, bonitinho Essa textura Eu tô gostando dela, gente Olha aí, bonitinho Aca, tesinho Lava Eita, pega Olha a lava Gostei do foguinho dela também Mas ela é uma textura Que deixa o seu Minecraft mais limpo Sabe? Mais bonitinho Um pouquinho mais Smooth Olha, deixa o smoothie Ah, gente Tem gente que não gosta Dessa minha vozinha, velho Mas eu sou viciado Em fazer essa vozinha, galera Desculpa É que eu sou viciado Em fazer várias vozinhas É que eu sou meio bipolar, galera Eu não tô nem zoando É verdade, galera Minha psicóloga falou Que eu sou meio bipolar Eu tenho que tomar uns remédios Mas eu não tava Porque eu não quero Mentira Porque é muito caro O tratamento Caraca, porque eu tô me abrindo Nesse vídeo aqui Mas enfim Vamos para o vídeo agora Completinho Gostos E essa daqui é uma textura gostosa Eu gosto dela Só que ela não muda os mobs E nem nada Ela só muda os blocos E tudo mais E não muda os itens O que O que eu achei bem triste, né? Mas tudo bem Não tem problema A gente continua amando o Minecraft Do mesmo jeito Ó, por exemplo A gente vai pegar um creeper aqui, galera E vocês vão ver que Parabéns Pegou o creeper Pegou o creeper Ele não mudou Eita, pega Ele não mudou Ele não mudou Então eu não gostei dele Ô, creeper Creeper Ô Oi Eita Ele ouviu Vamos dar um fora daqui Tá ligado, meu irmão? Bom, vamos para a próxima textura Que é esta daqui Que é a Mythic 1.14, galera Eu já não me lembro Cara, eu tenho essa mania De pegar as texturas E não me lembrar mais Como elas são Depois Por que eu peguei Essa textura aqui? Não, alguém Não, não Pera, pera Alguém me explica Por que eu peguei Não, não, não É sério, é sério É sério Estou aqui Para de pegar textura estranha Por favor É sério Que textura Ah, não Estou aqui Não, não, não Não, não Chega, chega de vídeo Eu não vou mais gravar Os vídeos assim, galera Porque eu estou trazendo Umas texturas Que eu não me lembro, velho Eu baixo a textura E falo Meu Não, não, não Não, não Ah, ah, ah Eu não consigo acreditar Olha essa textura Não, cara Que textura feia, velho Por que eu trouxe isso daqui? Não Ah, ah Eu me recuso Eu me Eu me recuso A acreditar que um porco é assim Deixa eu ver Ô, tigrona Com licença Tudo porco Tudo porco Tá Porque What the fuck Deixa eu ver aqui O esqueleto Então vamos pegar Um esqueleto Bem gostosinho Vamos pegar também Um zumbi Porque a gente tem que testar Esses Loucão aqui, né Vamos colocar aqui O bichão Meu Deus do céu Parece eu De frente pro espelho Parece eu Quando vai tomar banho Sabe? Bem magrelinho Olha isso aqui Parece eu, gente É potinho É potinho Sou eu Não, sou eu Pra quem me conhece No Instagram Sou eu Ah lá, eu Meu Deus do céu Não, teu novo Stux Vai, apresenta o vídeo Aí Bem, gente Tudo tranquilo Beleza, tá bom? Hoje estamos aqui Num vídeo muito especial Trazendo uma textura E hoje eu estou com o meu Arco E a minha pelvis Vou dar fora da que Tá ligado meu irmão Bom, vamos apresentar Agora o zumbi Brother Olha pra mim, brother Meu Deus do céu Por que tu tá sem camisa? Por que? Tu tá jogando joca em pó? Então pedra, papel, tesoura Ah, mano Deu pedra Nós dois, velho Bom Caraca, esse porco é feio, hein, brother Meu Deus Que textura Não Meu Deus do céu Não, pera lá Não, não, não Chega, chega 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 O que que? Tá bom Essa espada aqui Ok Bem na hora que eu ia falar Sobre a espada de madeira Que parece um troço Ela Meu Minecraft Ele meio que crash Mas enfim, galera Olha Não Olha isso daqui Alguém me explica O que que é essa espada aqui É um pedaço de carne isso aqui Olha isso, gente A espada de pedra Tem que tá legal A de diamante tá Mas O que que? O que que é isso aqui? É uma agulha isso aqui? Não, não, não Eu quero que todo Não Eu quero que todo mundo comente o seguinte, galera Pior Não, tem que Ô, meu brother Tem que comentar mesmo Vai, comenta aí Pior textura Do mundo E desse jeito Não, vocês vão ter que comentar literalmente desse jeito Eu duvido Eu duvido Eu duvido Sai cera do ouvido Mas enfim Eu duvido você comentar Isso daí Igualzinho do jeito que eu comentei Galera Não adianta copiar dos amiguinhos não Tem que comentar tu mesmo Tá? Que eu vou andar dando um coraçãozinho E vamos pra próxima textura Que essa daqui é bem feia, né? Pelo amor de Deus Bom, vamos para a próxima Que é a Tantum 16 Eu acho Que eu já joguei com essa Tantum Em alguma hora da minha vida Mas eu não me lembro Mas enfim Meu Deus do céu Que espada é essa aqui? Que Que espada é essa aqui? Que espada? Não Tá Tá bom Tá bom É uma espada legal Nossa Gostei Que que é isso aqui? É Redstone Meu amigo Que que é essa Redstone? Olha que louco Meu Deus Que louco Olha gostei Ah gostei Não, não, não Bacana Eu adorei essa textura Olha isso aqui Que loucurada mano Não, não, não Parabéns Parabéns Essa textura aqui Ganhou o meu coure Tá ligado meu irmão Olha isso aqui Que bonitinha Que isso? Cê tem olho azul Que bonito Que doado Amigo Que bonitinho Gostei dele Gostei dessa textura Achei bem bonitinha Mas eu não gravaria vídeo com ela não Mas eu gostei É bonitinho Olha Tem umas nuvenzinhas simpáticas e tudo mais É É É Que isso? O que que é? Não O que que é isso aqui? É a carne do porco? Ah não gente Ah não Que tristeza Não, não, não Não, não Hoje Não Meu Deus Não, não, não Eu desacredito Que lindo Olha Meu Deus Olha a árvore Olha a árvore Gente Que fofa Meu Deus Eu adorei essa árvore Cara Caraca Caraca Olha essa plantação Olha essa plantação Que louca Véi Não Eu gostei Eu gostei Parabéns Parabéns Caraca Eu gostei muito Caraca Eu gostei muito dessa textura Véi Muito fofinha Olha a Bonnie Milka Não, não Aí o Bonnie Milka Já deu uma estragada Mas eu gostei O que vocês acharam Achei bem fofa E tá Vamos para a próxima galera Que agora A gente vai pra De 512 Por 512 Galera Meu PC vai travar aqui Meu PC vai explodir Tá Meu PC Ó Já merece um like Só por eu tá explodindo Meu PC aqui Beleza Bom Vamos lá Olha Tá demorando Só porque eu tô falando Quer ver que eu vou Pausar o vídeo Pra voltar Ih Ok Deu uma crachadinha No meu Miren Mas voltou Ok 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 Deixa eu ver quantos FPS 219 Meu PC danosa Mas enfim Olha que textura bonita Caraca Meu brother do céu Que espadas louca Que isso Caraca Eu adorei essa textura Não, não, não A textura é bonita galera Meu Deus Olha que textura bonita Caraca mano É muito perfeitinha Velho Olha que linda Que essa textura é Olha os minérios Deixa eu ver os mob Cadê os mobzinho Cadê os bichos Tinha uns bichos pra cá Eu quero eles Olha o cavalo Deixa eu ver Olá, tudo bom? Eu acho que esse cavalo Não tem nada a ver É Tá É Eu percebi que a textura É só uma dos blocos Também em alguns itens É É da hora É bonitinha Gostei Tá bom Não é ruim não Achei bem fofinha O que vocês acharam galera Gostaram dessa textura Bom Acho que agora eu vou pra última Que Meu brother Essa textura que eu vou trazer aqui Você para de comer a gravinha Por favor Tô gravando vídeo Bom Essa textura aqui Cara Que eu vou mostrar Ela é bizonha Ela é realmente bizonha Que é a Spooktacular Spooktacular Tacular Sei lá como é que se fala Isso aqui galera Mas enfim Vamos pra textura Que é essa da Que isso What the fuck Ai que susto Meu Deus Que barulho estranho Ok Ok Meu Deus Ué Que isso Meu brother Cara Que textura Pera aí Time set night Ok Mano Olha isso aqui Olha esse porquinho Olha aquela ovelha Meu Deus do céu Tá bom Essa textura estranha Barrefect Give Stookzinhos NightVision99255 Vocês estão cansados De ouvir isso daqui Bom Vamos para As texturas Caraca É tudo verbo Que é dot Trumpet Sai daqui brother Caraca Que texto Que texto Ponto Que que é isso aqui Cara Que Ó Totem de Hyundai É um fantasminha Que fofinho Pera aí Caraca Velho Jelly beans Ele muda os nomes Que louco Olha a bola A bola Que que eu falei Bola cara Nossa Que loucurada Tem muita coisa Diferenciada aqui Velho Que que é isso aqui Que que é isso O que O que O que que é isso aqui Meu brother Que textura Estranha Mano Olha a cabeça Olha a cabeça Gol Que Que isso Nossa velho Que bizarro Loli Que bizarrice Deixa eu ver agora A textura em si Meu Deus Esqueleto Deixa eu ver Sugar Sugar high Esqueleto Tá Pera Sugar Qual é o Qual é o mob Meu Deus Olha que mob Estranho O que que é aquilo Que que é aquilo Ah Olha o esqueleto Com trompete Velho Meu Deus Que estranho Cara Meu que barulhento Que essa textura É velho Deixa eu fazer o seguinte Então Deixa eu colocar Aqui um guest O guest deve ser bizarro Tá Como é que se escreve Guest aqui Qual é o nome do guest Eles mudaram o nome do guest Eles Uns eles O que que é isso aqui Qual Qual é esse Meu Deus Boguei o bicho Peraí Tá O que que é o guest Deixa eu tentar Doctor Será que é ele Ah Wolf Cara Qual é o O guest Mano Que eu Tá Eu vou tentar ver aqui Qual é o guest Galera E eu já volto Rapidinho Eu quero Não Não volto não Vou continuar aqui o vídeo Galera Esse vídeo aqui vai ser grande Deixa eu ver aqui Qual é o guest Vamos procurar aqui Guest Ok Esse aqui Ok galera E olha Olha que Meu Deus do céu Mano Que pega Aquela Meu Deus Que que são essas coisas Brancas Que que é aquele mob ali Olha o tamanho da cabeça dele Que que Olá tudo bom Que que Meu Deus Essa Olha Ai Meu Deus Que bizarro Que isso Porque ela tá com o olho vermelho Tá tudo Aquele mob É bizarro Galera Mas Caraca Que desapareceu Tá bom Isso aqui tá Deixa eu ver Oi tudo bom Que isso Cara Mano Deixa eu Olha isso aqui Isso aqui é um guest Cara Olha que mob estranho Vamos sumonar aqui O barra Sumon Wither Deixa eu ver o Wither Wither tá tranquilão Deixa eu sumonar aqui O ender dragon Pra ver E tá Tá tranquilão também É cara É uma textura Bem bizarra Bem estranha Pra chuchu Mas eu até que achei legal Olha esse creeper Branco aqui Vamos explodir ele Ele não faz barulho Que que deu Que que deu Olha Olha os dois Cara Atrás do Do bichinho Bom galera Vou deixando o vídeo Por aqui Que esse vídeo Tá gigante Já Muito obrigado Por que você Agora não se esquece A palha Deixa o seu like Comentário Tchau 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 Tchau